Às vezes tu me toma nessas razões Que eu nem mesmo compreendo Às vezes tu me toma nessas razões Que nem mesmo eu entendo Fala coisa com coisa parece Está tão louca Fala coisa com coisa Não sei que eu entendo Nas transações que você me contou Nas transações que você me contou Deixou-se a cultura para a água fugir Deixou-se a cultura para a água fugir Deixou-se a cultura para a água fugir